Minhas queridas crianças, eu me sinto com você, assim esperançoso de ganhar um presente. Eu sempre vivi minha vida assim, tendo tudo o que eu almejava, tendo tudo o que eu desejava, tendo tudo o que eu queria. Então, eu tive uma criação desse tipo assim, e eu sinto que você, como eu, são crianças, quer as coisas, não quer saber da muita dificuldade que tem, não quer saber se o seu pai vê os olhos dele vibrando com o presente que você vai ganhar. Eu vejo seu pai sorrindo, de felicidade de poder oferecer a você uma coisinha pequena, mesmo singela que for. De forma que, eu espero que o Dia das Crianças seja um dia bem constante da vida de vocês, bem alegre, bem feliz, porque vocês merecem, vocês são os nossos depositários do grande futuro da nação. Então, vocês têm que ser beijados dos pés às cabeças, porque vocês são o nosso futuro, vocês são a nossa realidade, vocês são o nosso futuro. De forma que, falar mais disso aí já é o suficiente. De forma que, nesse mês das crianças, eu me sinto muito à vontade de falar do brinquedo, porque eu vivi junto com o brinquedo. Eu morava dentro da loja, praticamente, eu e meus irmãos. Então, isso para nós é uma alegria muito grande, e saber traduzir isso para vocês é muito fácil, porque eu vivi isso, eu sei o que é isso. Então, tenho certeza que vocês vão ter um brinquedo pequeno, coisa de singela, a gente sabe que as coisas não estão muito fáceis, mas vocês vão receber um brinquedo pequeno, singela, vão guardar aquilo como uma joia. E eu tenho até hoje brinquedo guardado para o meu pai me dar, eu tenho até hoje guardado. Então, não pode ser diferente de vocês, não. E nossa loja tem 81 anos já no mercado, nós já temos já a vivência do que a criança gosta, do que a criança quer. Respeitamos vocês como vocês são. Gente, cidadão, cidadão, apesar de ser pequeno, novo cidadão. É o futuro do nosso país. É em vocês que depositamos toda a nossa esperança. Então, fazer vocês felizes. É motivo de muita alegria para a gente. Então, só isso que dizer. E viva as crianças, viva o Brasil, e viva os brinquedos, e viva a alegria. E viva todo mundo, e viva bem. Só isso. E o programa Clenir Gonçalves está aqui, feliz da vida. E sabe onde? Não precisa dizer, né? Feira Livre. A Feira Livre vem com tudo, chegou com tudo, já antecipando o grande dia das crianças. É o dia mais alegre do ano, é o dia das crianças. A Feira Livre está totalmente equipada com brinquedos de todas as linhas e qualidades para você. Porque tem muitas mochilas também, já entrando na promoção. Aí você me pergunta qual promoção. A Feira Livre está com promoção de 50% no valor, no valor maravilhoso que você encontrar. Ainda tem esta surpresa para você. A etiqueta vermelha, você com todos os brinquedos, todos os produtos aqui da Feira Livre, você encontra também com preços maravilhosos. E além disso, com a etiqueta vermelha. Encontrou a etiqueta vermelha, você está premiado a pagar apenas 50% no valor normal. Ai, gostou, né? Gostou do carrinho? Então, olha atrás do carrinho, tem a etiqueta vermelha, você está premiado. Temos também para o seu bebê dormir com tranquilidade, para que você tenha aquela noite maravilhosa, especial. Temos livros, esses livros maravilhosos, o Peter Pan. Temos a hora do banho, a hora do brinquedo, a hora de brincar, de leopardo. Tem muitas coisas maravilhosas. Tem escolinha para você colorir, maternal, pré-escola. Tem muitas coisas maravilhosas aqui. A Feira Livre, ela é recheada de pensamentos infantis, porque a criança, ela é exigente, mas exigente do lado dela. Você olha o que a criança quer. O que a criança quer? Que é uma boneca? A Feira Livre tem. Que é uma bicicleta? A Feira Livre tem. Que é o brinquedo de quê? Todos os brinquedos que o seu filho ou sua filha desejar. A Feira Livre está aqui, apta a atendê-los. Venha para cá, a Feira Livre, aqui na Rua João Pessoa. Temos a Rua João Pessoa e também na Rua Santos Dumont, ao lado do Campo Shopping, no centro da cidade. A Feira Livre do Campo Shopping, não é no Campo Shopping. A Feira Livre, ao lado do Campo Shopping, o primeiro shopping da cidade, na Rua Santos Dumont, é aqui, na Praça. Na Praça de São Salvador, no coração da cidade. Esta é a loja, a Feira Livre, com tudo ou a maior parte dos brinquedos, com a etiqueta vermelha, para você pagar apenas 50% do valor real. Kleinir Gonçalves do Salto, volta com muito mais para você. Não saia daí! E o programa Kleinir Gonçalves no Salto, está com um novo conceito de estacionamento. O estacionamento aqui do Calçadão. O estacionamento Calçadão, está na Rua Carlos de Lacerda 54. Não tenho que perder. É o estacionamento maravilhoso, onde você vem, deixa o seu carro, deixa a chave do seu carro, onde você pode pensar nisso, deixar a chave do seu veículo, com total capacidade de encontrar. Se não encontrar, se não encontrar como você deixou, você vai encontrar melhor. É assim que é o estacionamento do Calçadão. O estacionamento Calçadão tem um presente para você agora. Está fazendo aniversário? O estacionamento Calçadão é hoje? Parabéns, parabéns para você. Oba! Hoje, você tem duas horas de estacionamento inteiramente grátis aqui, no estacionamento do Calçadão. Não sabe onde é ainda? É entre Carlos de Lacerda com a Rua 7 de Setembro. Carlos de Lacerda 54, ao lado do Cicobi. Venha para cá, estacionamento Calçadão, aqui é o seu lugar. E hoje estamos em uma loja que é o destaque da cidade. O nome já diz tudo, destaque. Na rua Tenente Coronel Cardoso. Ah, onde é que fica Tenente Coronel Cardoso? Na Rua Formosa, gente, quase esquina com 13 de Maio, Rua Tenente Coronel Cardoso. Aqui tem a loja destaque. É a única loja que quando fala em noivos, padrinhos, páginas, convidados, você se lembra de quê? Ternos, camisas maravilhosas, gravatas, tudo de melhor. Ah, e detalhe, você alugando o terno vai tudo junto. É verdade? O terno, a camisa, a gravata, o sapato, a meia não, né, gente? A meia você compra uma meia sua. É muito, pessoal. Terno, camisa, gravata, sapatos, tudo para você sair assim, arrumadíssimo. Você, seu filhote que é páginas, também aqui arruma o páginas para fazer bonito nesse grande casamento, grande sonho. Ah, mas o terno dos seus sonhos você não conseguiu no destaque. Não tem problema? Os proprietários assumem um compromisso, te dão revistas para você escolher o terno dos seus sonhos, encomendam na hora para você ouvir a fábrica se comprometer que o terno dos seus sonhos chegue em tempo real. E parabéns para você, noivo, parabéns, padrinho, porque foi convidado. Não é qualquer um que é convidado a ser padrinho de casamento. Tem que ter afinidade, tem que ter muito carinho. E quando convidam também os nossos filhotes para serem páginas, como ficamos orgulhosos. E aqui a loja Destaque também abraça essa ideia. Destaque no coração da cidade de Campos dos Goitacazes, na Rua Formosa, quase esquina, com 13 de maio. Venha para cá você também. Loja Destaque, a loja dos noivos, padrinhos, convidados e páginas. Venha para cá você também. Cleirinho Gonçalves no Salto, aqui pela Plena TV, volta com muito mais para você. Não saia daí. Tchau, tchau.